Fala galera! Recentemente foi anunciada a renovação de Onsport Time, porém com uma modificação. Jennifer Morrison, que faz Emma Swan, protagonista da série, disse que não iria renovar o contrato e não voltaria para a sua sétima temporada por decisões criativas. É, exatamente. Parece que todos os fãs tiveram problemas com as decisões criativas de Onsport Time, né? Mas, para vocês não perderem a esperança completamente, nós queremos trazer aqui cinco outras séries que também perderam seus protagonistas, mas conseguiram sobreviver. Ou não, né? Ou não. Aí a gente vai... Então, roda a vinheta! Roda a vinheta aí! A versão americana da série The Office perdeu seu protagonista, Steve Carell, que era o grande tchan, digamos assim, da série, né? O que acontece é que a carreira de Carell deslanchou aí no cinema e ele acabou abandonando a produção assim que a sétima temporada finalizou. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 Com medo de perder a audiência da série, a NBC optou por colocar James Peder como o novo protagonista da série no papel de Robert e California. Só que o personagem dele não foi muito bem aceito pelo público e ele não voltou na nona e última temporada da série, que a série, então, continuou apenas com os personagens já conhecidos, os vendedores lá do escritório. Outra série que também perdeu seus protagonistas, mas aí todo mundo já ouviu falar, foi Arquivo X. A produção conta a história de uma dupla do FBI que investiga casos não solucionados e nada convencionais aí, normalmente que envolvem circunstâncias sobrenaturais, paranormais, alienígenas e tal, e é uma dupla muito interessante porque ela é absolutamente séria, porque ele quer achar uma explicação científica pra tudo, e ele crê nessas paradas de alienígena, de sobrenatural e tal, então eles formam uma dupla perfeita aí pra nós desse tipo de caso. Se completam. Depois de sete temporadas, então, do Chovini, que fazia o papel do Fox Mulder, decidiu se dedicar a outros projetos da carreira dele, abandonou a série e apareceu apenas em alguns episódios no oitavo e nono ano da série. Em seu lugar entra, então, o agente John Dog, entrevido por Robert Patrick, só que agora nessa nova dupla, Dana exerceu o papel, então, da que é acreditável em tudo, e John Dog, então, aparecia como cético da vez. Como nós dissemos, aí na oitava e na nona temporada, do Chovini teve aparições apenas esporádicas, mas 14 anos após a conclusão da série, houve um retorno da produção da Fox, e então Mulder voltou definitivamente para o show, né? Inclusive, além da excelente recepção da crítica, o público também gostou muito, fazendo com que a série fosse já renovada, teremos mais Arquivo X, teremos mais Mulder e Escudo. E vai ter muito mais coisa paranormal. A terceira série que teve uma mudança drástica aí de protagonista foi The Vampire Diaries, que encerrou, inclusive, esse ano. A série conta o triângulo amoroso entre Helena, Stefan e Damon, esses dois irmãos que são vampiros. Bebe um pouco da fonte ali de Crepúsculo e tudo mais, foi no mesmo período, né? Depois de seis temporadas, então, Lina Dobrev, que fazia o papel de Helena, disse que não renovaria o contrato e não voltaria para a série. Para poder justificar essa saída inesperada, a protagonista acabou se sacrificando para ressuscitar uma bruxa e entrou em coma. Após 171 episódios e oito temporadas, Helena entorna do coma para poder, em uma série final, conseguir concluir a trama e finalizar com o seu amado Damon. Acordou. Eu estou... Eu consegui. Eu quebrei o feitiço. É, eu gostei, pelo menos, assim, Lina Dobrev foi legal, né? De ter voltado ainda. Vamos finalizar a série, então vamos acabar bonitinho e tal de tudo. Tipo charichinho. Tipo charichinho, não. Um dos casos mais recentes foi em Grey's Anatomy. A série é uma série de Shonda Rhimes e todo mundo já sabe que se é de Shonda Rhimes, todo mundo morre, vive e vai embora. Shonda mata todo mundo, né? Grey's Anatomy gira em torno de Meredith Grey, e é a que se apaixonou pelo neurocirurgião Daddy. Ellen Pompeo, que faz entre a Meredith Grey e o Patrick Dempsey, que faz o Derek, renovaram a série, a partir da décima temporada, para mais duas. Porém, os fãs ficaram chocados aí quando na décima primeira, então, na metade, aí, Derek faleceu. Ou seja, todo mundo achava que talvez poderia ter sido alguma coisa da Shonda, mas na verdade o ator confessou que pediu para não concluir essa temporada. E morreu. E morreu. Entretanto, Shonda é Shonda. Então, na verdade, ao invés de destruir a produção, a saída de Derek melhorou muito as possibilidades criativas para Grey's Anatomy, porque aí Meredith ficou livre para novas conexões amorosas aí, e toda uma nova possibilidade de narrativa. Quando tudo parece dar errado, assim, tá? Quando tudo diz que não, a voz de Shonda encoraja a prosseguir a série. E assim, Shonda deu a volta por cima e Grey's Anatomy ainda é uma das séries mais vistas dos Estados Unidos, aí em sua décima terceira temporada, já com renovação prometida para a décima quarta, e sem previsão de tênis nenhuma nenhuma. A Mace of the Rhymes. Sabe aquela história de deixar a cereja do bolo para o final? Pronto, a gente deixou para vocês. Porque tem uma série que eu tenho certeza que todo mundo lembra quando o protagonista saiu. Two and a Half Men. Exatamente. Quem é que não se lembra das brigas absurdas que havia entre o produtor da série, Chuck Lorre e Charlie Sheen. Na verdade, Charlie Sheen brigou com todo mundo, né? Mas, querendo ou não, ele era um baita ator. Então, assim, o que é que acontece? O salário dele, na época, salvo engano, era o maior salário das comédias de Hollywood. E... Morreu. E morreu. A série dele foi tão brusca, tão inesperada, que tiveram que inventar um acidente de trem aí, supostamente, uma tentativa de assassinar. Nunca ficou muito claro aí o que aconteceu. E o melhor é que o episódio seguinte, que foi o funeral de Charlie, foi repleto de frases vingativas de Chuck Lorre. Você via mesmo que era um episódio para difamar Charlie Sheen, tudo que tinha sobrado do personagem que, enfim, marcou com mais de dez temporadas da vida da gente, mas que rodou e todo mundo ficou aí de queixo caído, esperando saber como o Chuck Lorre ia conseguir dar a volta por cima. E eu sei que é um dia triste para todos nós. Fale por você. Na verdade, eu acho que o Tio e o da Ralph May vale vários vídeos, porque, assim, a série tem uma baita de problemas por trás, nas bastidores da série, e Charlie Sheen era um dos maiores bivôs dessas brigas aí, dessas contendas. Na verdade, Charlie Sheen é considerado aí a linda, sei lá, masculina de Hollywood, né? Então, é loucura, é loucura. Ele tinha problema com drogas na época da série, fez tratamento, teve alguns... Com mulher. Na época da série teve momentos que ele falou que gravou mesmo... Chapado. Chapado com o uso de drogas e tal. Então, tudo isso, o cara estava ganhando um monte e estava trabalhando, assim, de forma meio relaxada. Então, isso estressou muito o produtor do Chuck Lorre. E até porque a gente lembra que também rolou umas cartas na época, umas notas para a imprensa, né? E você via que o tom que Charlie Sheen usava era exatamente um tom tipo... A série não vai sobreviver. A série não sobreviverá sem mim. O que, minha opinião pessoal, aconteceu. Que tal devastador, horrível, traumatizante? A série, então, tentou respirar sem Charlie Sheen e colocou Ashton Cutcher no lugar. Ele, então, comprou a casa de Charlie, após a morte de Charlie, e aí aceitou que Alan continuasse vivendo com ele lá e tudo mais. A série continua ainda por quatro temporadas. Exatamente. E o pior é que, além dele ter entrado, ele é um péssimo ator de comédia, na minha opinião. Me julguem, eu acho isso. Ainda teve um problema também com Jake, porque foi justamente uma época que o personagem de Jake caiu em um declínio muito grande. O ator que interpretava Jake, aí já tinha relatado que estava filmando praticamente contra a vontade, porque ele encontrou algumas crianças religiosas dele e tal. E acabou que chegou o ápice que Jake foi pro Exército justamente pra sumir das séries. O enredo não se encontrava, a narrativa em torno de Alan estava repetitiva, então foi uma cúmula de coisas que fez com que a saída de Charlie Sheen realmente fosse um divisor de águas. É porque, assim, a gente sabe que séries, todas as que falamos, é dinheiro, gente, não se iluda. Não é protagonista, não é fã. É dinheiro. Enquanto a série estiver lá no ar, enquanto estiver dando audiência, vai continuar com ou sem protagonista, os produtores vão encontrar um jeito aí de continuar. Uns melhores e outros não, né? É, algumas coisas respiram, né? E alguns chat lovers. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente queria trazer um pouquinho aí pra vocês como é que funciona essas saídas e entradas de protagonistas no mundo das séries, mas fica aí a opinião de vocês, a gente quer ver aqui nos comentários, se a gente esqueceu alguma série que vocês acham que a saída do protagonista foi emblemática? Se sim, comenta aqui que a gente quer ver e discutir com vocês também. Exatamente. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever aqui no canal, dar o like se você gostou do vídeo, conta pra gente o que você quer que a gente traga nos próximos vídeos. E aqui embaixo a gente vai deixar também a crítica, o link da crítica de Once Upon a Time, dessa última temporada aí, dessa sexta temporada, né? Que vai voltar. E esperamos realmente que com essa mudança criativa, que com essas coisas que aconteceram na série, a série possa se renovar, que realmente eu já estava clamando que ela acabasse. Mas tomara que dê certo esse reinício da série. E até semana que vem. Tchau! Tchau!